A Alemanha, vitória de 3 a 1 sobre a Argentina. Mesmo quando não jogou em Minas, a seleção que hoje se concentra na cidade do Galo, em Vespasiano, teve passagens importantes por Belo Horizonte. Duas delas aqui na Toquinha, a Toca da Raposa Antiga. O super time que disputou a Copa de 82 na Espanha, comandado por Tele Santana, fez a preparação no centro de treinamentos do Cruzeiro. Antes da Copa do México, em 86, Tele levou de novo o Brasil para a Toca. O ponta esquerda, Éder, que esteve lá nas duas vezes, garante que a seleção em Minas está em casa. Marcou, já identificou, até porque em outras épocas ficou aqui um mês, dois meses, fazia treinamento aqui. Então isso marcou muito. Espero que o mineiro possa, mais uma vez, mostrar a sua alegria e incentivar a seleção, porque nós precisamos da vitória mesmo. E é só com aplauso e incentivo que a gente vai chegar lá mais uma vez. Recado de craque, né? Jogar contra...